A gente abre o jornal de hoje falando de um caso de violência sexual contra uma criança. Segundo a polícia militar, uma menina de 11 anos foi abusada pelo padrasto em São Gotardo. César Campos traz as informações ao vivo pra gente. Oi César, bom dia. E Ana, bom dia pra você, bom dia a todos esse caso. Pois é César, infelizmente é uma notícia que a gente tem dado com frequência aqui no MG1 e a gente deseja que fatos como esse não aconteçam e pra isso que a polícia atua e puna os responsáveis. Obrigada César, até daqui a pouco. E em Carmo do Cajuru, um empresário do setor moveleiro assinou um termo de ajustamento de conduta após denúncia de assédio eleitoral, de acordo com a polícia, manifestar apoio, votar ou não votar nas eleições em candidatos indicados. A empresa afirmou que o encontro nas dependências da quadra esportiva da instituição ocorreu por sessão do espaço físico e por solicitação exclusiva do movimento Brasil Acima de Tudo e foi aberta a comunidade de Carmo do Cajuru. Zero e várias atividades em prol do meio ambiente estão sendo realizadas em Divinópolis. Hoje pela manhã, entidades e secretarias do município fizeram um plantio de mudas próximo ao Rio Itapecerica. Vamos ver mais um mutirão de castração de animais em Araxá. A ação é de graça e os proprietários devem fazer um cadastramento antes. César está de volta para trazer as informações para a gente. César, como participar então desse mutirão? Ana, como você bem falou, o pessoal tem que se cadastrar e deve ficar... Essas mulheres que o Tiago mostrou nas reportagens e eu não posso deixar essa série terminar sem desejar os parabéns a toda a equipe. É um trabalho que foi feito com toda a equipe da TV Integração Engajada, então os parabéns foi uma série linda que deixou esperança no coração das pessoas, o que é mais importante. Amanhã no MG1 a gente vai trazer a cobertura da festa em homenagem a São Judas Tadeu, a festa que começa a meia-noite de hoje, amanhã às 7 horas da manhã, tem missa, depois às 9, às 11, então você que quer prestar homenagem a São Judas Tadeu já pode se programar para participar das celebrações, meia-noite, 7, 9 da manhã, 11 e amanhã aqui no MG1 a gente traz a cobertura completa de todo dia de São Judas Tadeu. Muito obrigada pela companhia nesta quinta-feira, a gente se vê amanhã. Boa tarde para você.